Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado pela tua presença, você que está assistindo esse vídeo seja sempre muito bem-vindo aqui ao canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês alguns canários que são canários muito lindos, canários que estão disponíveis para venda ali do canário Rossi, do meu amigo Sidney Rossi ali de Jussara. Vou estar deixando o telefone dele para você tirar sua dúvida, negociar com ele. Olha, pássaros de qualidade eu tive ali pessoalmente e eu garanto para vocês, são aves muito bonitas e bem cuidadas. Então, beleza? Aqui assim, quando acabam meus canários a gente vende dos amigos e o Sidney é um grande amigo meu, um cara humilde que eu tenho o maior carinho por ele. Então, vocês estão preparados? Então vamos começar! E aí 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 Obrigado.